Oi, pessoal! A receita hoje é barriguinha de porco frita na panela de pressão. Aqui eu tô com um quilo de carne de barriguinha de porco, ela vem com essa gordurinha aqui, ó, com esse couro. Então, a gente corta em pedaços e eu só vou temperar com sal. Tempera na hora de fritar, tá? Não deixa assim temperado antes, não, senão começa a soltar líquido. Então, eu cortei, assim pode ser em pedaços grandes mesmo. Agora, eu vou levar pra fritar na panela de pressão, mas sem a pressão, tá? É só pra proteger, ó, porque como ela é alta, a gente vai colocar aqui, ó, dois copos de óleo aqui dentro. Sem a tampa, eu vou deixar fritar um pouco, uns cinco minutos. Depois, eu vou tirar esse pino aqui, ó, da panela de pressão e, se quiser, pode até tirar a borracha, tá? E só vou deixar assim, ó, por cima. Ou se você quiser tampar, pode tampar, mas sem a borracha. Aqui, gente, eu peguei outra panela mais velhinha, né, porque, eu não sei, de repente gruda alguma coisa. Então, eu peguei uma panela mais velha aqui e vou colocar. O óleo já tá bem quente, tem dois copos de óleo que já tá bem quente. Eu vou colocar toda a carne aqui, tá? Colocar toda a carne aqui, um quilo de carne, vou colocar todo aqui. Aí, eu vou deixar essa carne fritando, assim, por uns cinco minutos, mais ou menos. E vou mexendo aqui, ó, porque até esse ponto, ela ainda não estoura. Então, a vantagem da gente colocar ela numa panela alta, panela de pressão, que tem essa bordinha aqui, já ajuda, assim, porque, gente, a carne, ela vai espirrar, ela vai estourar. Porque tem o couro junto, né, e tem gordura. Então, a gente deixa aqui uns cinco minutos. Quando der esses cinco minutos, que fritou, deixa ela dourar bem, tá? Deixa dourar mais do que a minha tá dourada. Aí, você pode fazer assim, ó. Tampa ela e abaixa o fogo, tá? Tampa assim, ó, sem o pino. Não é pra ela pegar pressão. Ela vai sair um arzinho ali, ela vai ficar uma meia pressão. E aí, você vai deixar ali mais cinco minutos. Aí, depois, você abre, mexe de novo e deixa mais cinco minutos. Só que, cuidado, gente, pelo amor de Deus. Porque pode espirrar gordura. E quando espirra, por conta do couro que tem na carne, pode espirrar longe. Então, toma cuidado, se proteja com a tampa e usa uma colher com cabo bem comprido. Aí, gente, depois de 15 minutos, ficou desse jeito. Uma delícia, né? Meu marido ama isso. Então, se você gostou da dica, deixa um like pra mim, se inscreva. E compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo.